É de uma vez, hein? De uma vez pro chão Oi, Ada! Ela quis deitar, tá cansada Olha lá, olha o Bituca Ei, Bituca! Você é louco, velho! Vamos, vamos, vamos! Que vai pegar chuva! Olha lá, olha lá, olha lá Olha lá, olha lá, olha lá Oi, Ada! Ela quis vir pra cá, quem sou eu pode discutir Uhul! 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 Manda daí que vai! Ah, não! Ah, tá aqui, gente! Boa, mota boa! Rapaz! Agora vem o extraterrestre, hein? Com a sua mota ali elígina Mota que vem do... Do além Olha lá! Mosquito atômico Pézinho de lama Moeou Pézinho de lama Porque a bota só tá o cano Ó! Preparou, mandou Tem que estar descoberta agora Só tá um buraco Pra coçar A frieira Ó! Manda, manda! Manda, manda! Manda, manda! Manda, calandinho! Rapaz! Põe embora! Muraco não me toca! Na estrelha assim Não dá pra um, dá pro outro Aí o outro não vai O outro vai Aí o que foi não vai mais O outro que não foi vai